O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra está chegando à sua reta final. No último final de semana, mais duas etapas foram disputadas e o bicho pegou. Confira! O dia amanheceu ensolarado na histórica cidade de São Francisco do Conde, considerada a capital baiana do automobilismo. Os amantes de velocidade, dos carros e dos grandes eventos automobilísticos compareceram ao autódromo empolgados para mais um show de rodas. Hoje é dia de Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no circuito Lelo Bala. O Bahia Motor já está em São Francisco do Conde para conferir a sétima e a oitava etapa que serão disputadas pelas três categorias. Está chegando o momento decisivo do campeonato. A disputa pelo troféu de campeão está cada vez mais acirrada, tornando a competição mais emocionante. Os pilotos chegaram cedo aos boxes para prepararem os seus carros e o coração para enfrentar os mais de 1.660 metros de circuito. A expectativa é fazer uma boa corrida, não se meter em confusão, não subir barranco, não bater em ninguém e pontuar. Eu estou em quarto no campeonato, tenho que chegar mais para frente, para ver se consigo ser campeão esse ano. Com experiência de 17 anos, o piloto veterano José Nicolau, que está na disputa pelo troféu de campeão, estava confiante para enfrentar mais duas etapas do campeonato. Se o carro não der problema e o tempo, pode. Aí, quer corrida é uma faca de dois gumes. A gente, às vezes, vai e às vezes dá sorte, às vezes não dá. A categoria Kart Cross, conhecida amigavelmente como Gaiolinha, ganhou mais um parceiro de disputa. O piloto estreante Diego França, que é morador de Santamaro e se apaixonou pela competição e pela pista. Na verdade, eu sempre gostei de automobilismo, né? Acompanho o Fórmula 1, sou aficionado e gosto muito de carro. Eu adoro isso aí. E quando eu vim aqui a primeira vez, que eu vi o Kart Cross, fiquei apaixonado. Aí decidi fazer um investimento e participar da corrida. A pista é perfeita, não tenho o que falar. É perfeita, sensacional, com missão também. A organização está top. Após terminar os treinos livres e as classificatórias, os pilotos já estavam a postos. Era chegada a hora de ouvir o ronco dos motores. E vai sair da largada para mais uma etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. A partir de agora, muita emoção e adrenalina na tela do Bahia Motor. A poeira tomava conta do autódromo. Os pilotos estavam destemidos, fazendo ultrapassagens ousadas e pisando muito no acelerador. Não faltou adrenalina para o público que torcia. A primeira categoria a entrar na pista foi a Kart Cross, que mostrou toda a força dos seus motores de 250 cilindradas adaptados para competir em off-road. Em seguida, as categorias Speed e Turismo largaram juntas e proporcionaram um verdadeiro espetáculo no barro. E depois de muita poeira e adrenalina, as provas foram encerradas aqui no Circuito Lelo Bala. Já estamos aqui no pódio esperando para saber quem foram os campeões. Na categoria Kart Cross, o líder Romero Sampaio subiu ao primeiro lugar do pódio pelas duas etapas. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vitória. Ano passado eu consegui ser bicampeão baiano invicto. E esse ano não estava tendo muito êxito. Mas graças a Deus continuo na liderança do campeonato, buscando o tricampeonato. Quem também garantiu seu lugar no pódio foi o estreante Diego França, que na sétima etapa chegou em terceiro lugar e na oitava etapa chegou em segundo. Muito feliz, né? Contente com o carro. Tá show de bola aí. Estamos aprendendo. Vamos devagar que a gente consegue mais. A categoria Turismo foi disputada a cada volta. A Milton Santos conseguiu ultrapassar a Cleber Doria, que liderava a bateria, a poucos metros da bandeirada, garantindo assim o primeiro lugar no pódio na sétima etapa. E continuando com a mesma garra, também reservou o lugar mais alto para a oitava etapa. Os carros estão muito fortes. Hoje os carros estão muito competitivos, né? Os carros andando juntos, andando um igual por igual. Então, tocar aí na pista molhada é muito difícil. Então é muito bom, é muito gostoso. E se você se contem, mais uma vez, chegar na frente, né? Chegar no primeiro lugar é muito bom. Quem está sonhando com o tetracampeonato baiano é o piloto Reinaldo Lucas, que ganhou as duas etapas sem ser ameaçado. Ganhar é sempre bom, né? Com a ajuda de Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Mas é isso aí. Vamos trabalhar e sempre for. Vai lá, pobre! O campeonato baiano de velocidade na terra tem o patrocínio do governo do estado da Bahia, através da CETRE e faz atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. A competição é organizada pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e da Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição é organizada pelo Clube de Automobilismo da Bahia e da Confederação Brasileira de Automobilismo.